Como desbloquear a conta Microsoft Outlook Hotmail 2024 passo a passo E para você entender bem esse vídeo, assista até o final sem perder nenhum segundo, sem enrolação, sem muito blá 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 Vamos para o vídeo Visitei aqui na barra de pesquisa, desbloquear Microsoft E veio para essa primeira opção aqui, a conta foi bloqueada para suporte da Microsoft Que é onde você vai clicar, clicou em cima, você vai chegar nessa página aqui Eu só estou simulando porque eu não tenho uma conta bloqueada Então aqui, você vai ler tudo isso aqui, pode ver que aqui dá algumas instruções Use qualquer número de telefone para solicitar o código de segurança E aí você vai fazendo isso, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui Clique aqui e aqui você vai seguir o passo a passo, vai inserir a sua conta aqui Vai colocar o seu e-mail, vai clicar em próximo é claro E vai seguindo o que eu vou pedindo aí Eu, igual falei, eu estou simulando apenas, tanto é que eu vou voltar aqui Aqui você pode ver, use qualquer número de telefone para solicitar o código de segurança O número de telefone não precisa estar associado à sua conta É esse número que você recebe o código, entende? O telefone não precisa ser em smartphone ou conectado à internet Ele só precisa ser capaz de receber mensagem de texto Deu para entender, né pessoal? E eles dão mais algumas orientações aqui Caso vocês não consigam seguir o passo a passo que eu não estou completando ele Porque eu não tenho a minha conta bloqueada Vou deixar este vídeo aqui nos cards Para você seguir o passo a passo completo E para você ter um suporte de ajuda aqui do canal Em qualquer vídeo aí você clica no botão valeu E você faz a sua contribuição no valor superior a 15 reais E através desse mesmo botão valeu Você deixa a sua mensagem com a sua dúvida Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse Se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal Ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos E até o próximo vídeo Fui, valeu